Canta meu sabiá, voa meu sabiá, adeus meu sabiá, até o dia. Oswaldo Cruz de Madureira, isso é comunidade, hein, o povo discutiu com você, canta Portela. Oh meu pai, oxalá, clareia meu cantar, clareia, clareie os caminhos da minha portela. Oh, doi a mamãe sereia Repete, oh meu pai Oxalá, clareia meu cantar Clareia, clareia os caminhos da minha portela Oh, doi a mamãe sereia Abenção, a benção faria O samba está pra festejar e exaltar você Oxe, a água encontra um sabiá Abrilam-se as portas da terra sagrada Aos pés do confim eu vim me banhar Naveguei nas lindas águas de manjar Cantei caíme ao luar Provei o rosto do bebê no acarajé Pes de prainha sãsé Decorou tambores do candomblé Vem no Ijexá, no maculelê Samba e lundu Vem batuquejê Tira a mamãe menininha Tá no canto ar Jogo de Angola, baiana, que é o jogo de novo Vem no Ijexá, no maculelê Samba e lundu Vem batuquejê Tira a mamãe menininha Tá no canto ar Jogo de Angola, baiana, quero jogar Milho de grande, milho de grande Badawê Tira a mamãe menina brilhê Samba e lundu Desce o Pelô, Pelô ou Lundu Vem arrasta pé no arraial Calma na festa das crianças Sexta-feira é santa esperança Tira a nova em cada coração Tem devoção Sobre o altar do carnaval De azul e branco na folia O povo em mão maria O que que tem? É feito uma vez do ritual Oh meu pai Oh meu pai Oxalá Clareia meu cantar clareira Clareia os caminhos da minha portela Oh doia mamãe sereia Oh meu pai Oxalá Clareia meu cantar clareia Clareia os caminhos da minha portela Oh doia mamãe sereia A benção A benção paria Oh meu pai Oxalá Clareia meu cantar clareia Darei os caminhos da minha portela Hoje a águia encontra um sabiá Abriram-se as portas da terra sagrada Aos pés do confim eu vim me banhar Naveguei nas lindas águas de lutar Cantei caíme ao luar Provei Provei o rosto do Dendê no Acarajé Bebe pra rir na samba É com outros amores do candomblé Alegria Vem no Ijeixar No maculelê Samba e lundu Ei Batu QG Tira mamãe menininha Lá no canto ar Jogo de angola baiana Quero jogar Vem no Ijeixar No maculelê Samba e lundu Ei Batu QG Tira mamãe menininha Lá no canto ar Jogo de angola baiana Quero jogar Filhos, filhos de grande badaue, pérola negra do ilê Desce o pelo, meu olodo, vem arrasta-pé no arraial Um garoto na festa das crianças, sexta-feira a santa esperança Se renova em cada coração, em devoção Sobre o altar do garoto, é azul e branco na folia O pomego Maria, minha velha guarda, é feito o mago do ritual Oh meu pai, oxalá, clareia meu cantar, clareia Clarei os caminhos da minha portela, odoi a mamãe sereia Oh meu pai, oxalá, clareia meu cantar, clareia Clarei os caminhos da minha portela, odoi a mamãe sereia Que os deuses do samba, clareia minha portela, odoi a mamãe sereia Fim